Alô galera, voltei e quero falar pra vocês que voltei aí pra fazer um vídeo falando de um assunto que tem a ver com religião Mas também querendo deixar bem claro que eu não tenho religião Eu tenho fé em Deus Mas não tenho nada contra quem tem religião E até acho que tem pessoas que realmente precisam de ter uma religião Mas eu não vejo que eu precise Até porque eu não acho que Cristo tenha sido religioso Ele só trouxe as boas novas Até porque eu acho que Buda não foi budista Ele só fez coisas boas Tentou ajudar E assim por diante Mas não tenho nada contra quem tem religião Se te faz bem, ótimo Eu não estou aqui pra te julgar Eu não tenho Sou eu Você tem, ótimo Te faz bem, continua Então vamos lá Eu queria falar sobre o assunto de milagres Eu andei perguntando pra pessoas religiosas Você acredita em milagres? Pessoas Sim E perguntei E o que que é o milagre pra você? E as respostas foram Milagre é uma coisa impossível E eu questionei Mas questionei com educação Eu dialoguei E falei Milagre não é uma coisa impossível Milagre é você ter o que você precisa Na hora que você precisa Se você precisar de 20 reais pra resolver alguma coisa E esses 20 reais pra você naquele momento Vai te ajudar bastante E você ganha 20 reais Ou acha 20 reais Isso é um milagre Só que pessoas confundem milagre com magia Com coisas mágicas Que é você aparecer 100 milhões na tua conta Pessoas não conseguem enxergar o milagre E muitos não conseguem nem ter milagre na sua vida E algumas conseguem, mas não conseguem enxergar Porque milagre não é uma coisa impossível Milagre não tem que ser uma coisa grande Milagre pode ser 20 reais, 50 reais, 100 reais Um prato de comida É uma palavra Amiga Na hora necessária Você ouviu uma coisa Que tu vai sentir que veio de Deus Numa hora que você precisa Como eu vi o pastor Cláudio Duarte Falando de uma época da vida dele Que ele precisava Que ele tava em casa E ele tava passando um aperto financeiro E a mulher dele falou Que tinha que comprar Acho que fralda pra criança Não sei Ou leite Acho que era leite E tinha que comprar gás Ele não tinha dinheiro Aí ele saiu pra rua Pensando como ia fazer E tava meio chuvoso E não via ninguém Daqui a pouco apareceu uma pessoa Que falou Oi Pastor Cláudio Oi Cláudio Que é o nome dele Que é o pastor Cláudio Duarte Tudo bom? Lembra aquele dinheiro que eu te devia? Aí ele falou Pô lembro E o cara falou Pô desculpa Que eu demorei tanto a lhe pagar Então Era 50 reais Eu vou lhe dar 100 Eu vou lhe pagar o dobro E naquele momento Esses 100 reais pra ele Ele comprou o bujão de gás dele Ele comprou o leite E ele saiu pra rua Sem saber Como que ele ia conseguir Comprar essas coisas E isso foi um milagre Aí tu fala Que isso foi um milagre Mas 100 reais Que a pessoa quer botar Preço no milagre Quer botar tamanho no milagre Quer botar valores no milagre Se a pessoa não conseguir enxergar Os pequenos milagres Que Deus Faz na vida dela Todos os dias Ou na hora que elas precisam Se ela não consegue ver O pequeno milagre Elas nunca Terão O grande milagre Eu vivo de milagres Já aconteceu tantos milagres Na minha vida De coisas que eu precisava E vinham Na hora que eu precisava Porque eu tava ligado Porque eu tinha ouvido Pra ouvir Eu tinha a mente Pra pensar E quando vi um sinal Eu agia de acordo Um sinal de Deus Eu agia de acordo Então já tive vários milagres Na minha vida Já tive milagres Pequenos Já tive milagres Já tive milagres Grandes E muitas coisas Que eu fiz Na minha vida Que é muito Pros outros Mas pro que eu Pro objetivo que eu tenho Eu dou graças a Deus Por ter minha casa Pra morar Por ter minhas coisas Por ter meu carro Por ser patrão Mas o que eu quero É muito maior Mas eu tenho Vontade de conseguir Eu tenho prazer No que eu faço E prazer no meu trabalho E acredito realmente Em milagres E sei realmente O que é um milagre E sei que um milagre Não tem tamanho Um milagre Não tem valor Entre aspas Não é que não tem valor Um milagre não tem Um valor específico Pode ser 20 reais Pode ser 100 reais Pode ser 10 mil reais Então eu já vi Vários milagres Na minha vida Mas Eu tenho certeza Que eu vou ver Muito Mais Porque através Dos milagres Pequenos Dos milagres Médios Dos milagres Maiores Eu vou alcançar O milagre Então Milagre Não é uma coisa Impossível Enquanto você Não conseguir enxergar Enquanto você Ficar pensando Que milagre É coisa impossível Você nunca vai ter Milagre na sua vida Nunca vai acontecer Milagre na sua vida Nunca vai acontecer Crescimento Na sua vida Nem financeiro Nem mental Nem espiritual Porque você tem que conseguir Saber O que é um milagre Um milagre É uma coisa Que você precisa Na hora Que você Precisa É simples E é assim Então Eu quero dizer pra vocês Falando novamente Não tenho religião Tenho fé Em Deus Mas não critico Quem tem Se precisa Se te faz bem Que tenha Eu não estou aqui pra julgar Eu estou aqui pra dialogar Também não sou dono da verdade Mas É Eu me sinto Às vezes Na obrigação De ter que Dividir Coisas que Eu vejo E que acho Que me ajudam E que acho Que pode Ajudar Também A outras pessoas Então Aprendam A conhecer o milagre Você aprendendo A conhecer o milagre Você vai ter Vários milagres Na sua vida E fim de papo